Estudantes de várias regiões do Estado participaram por videoconferência da abertura da etapa estadual do Parlamento Jovem 2021, iniciativa da Assembleia focada na formação política de alunos do ensino médio. Eles já haviam discutido o tema deste ano, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, nas etapas municipais e regionais do projeto. Eles estão muito entusiasmados, esse ano tiveram-se mais fôlego para fazer os trabalhos, eles estudam o tema, eles veem palestras, rodas de conversa, alguns puderam ir a campo fazer algumas pesquisas para pensar em propostas legais para trazer solução em relação a esse tema. A coordenadora estadual do Parlamento Jovem explica que os estudantes foram divididos em três grupos de acordo com os subtemas, todos relacionados ao meio ambiente. Cada grupo destaca quatro propostas que serão votadas na plenária final na semana que vem. Desde o mês passado, quando eu descobri que eu ia ser um dos representantes do Polo Zona da Mata 3, eu já estava morrendo de ansiedade. Contando para todo mundo que eu ia, que eu tinha sido um dos escolhidos, que todo o esforço que eu tinha depositado no projeto, ele teria sido recompensado quando eu fui escolhido como um dos representantes e eu tenho certeza absoluta que minhas expectativas não serão falhas e semana que vem na plenária estadual vai ser perfeito. 268 estudantes vão participar da plenária final, 28 deles presencialmente, na sede do Legislativo Mineiro. O Parlamento Jovem está completando 18 anos em 2021 e nesta edição tem a parceria com câmaras de vereadores de 102 municípios. O documento final com as propostas selecionadas será encaminhado à Comissão de Participação Popular. Essas propostas podem originar tanto projetos de lei, como emendas a projetos de lei que já estão em tramitação, como requerimentos também a órgãos públicos e entidades.